Mano, hoje cê vai ouvir de tudo, mas escuta o barulho do meu teclado Este vídeo esta sendo patrocinado... Esta sendo patrocinado pelo pássaro filha da- Este vídeo está sendo patrocinado pelarilcine parceiro Uma plataforma, ou um site, ou um vídeo, ou tudo que você quiser Tudo que... É... basicamente o pássaro tá falando por mim Um site aonde você consegue baixar um aplicativo que vem filmes e séries tudo grátis E eu tô falando que é pica, mas porque é pica realmente parceiro Então, tem animes, tem pássaro na minha casa Tem de tudo, parceiro, tem filme, série, anime, tem de tudo, futebol também, tem os caralho, aquata Então recomendo muito você baixar aí no link da minha descrição, só entrar e baixar O pássaro falou, vai se f... Eu, 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 eu leio linguajar de pássaro Tenta me provar Oi, rapaziada, hoje eu vou gravar Forgot Memories, que me pediu lá no Discord, tá ligado? E você que não sabe, eu tenho um servidor no Discord agora E eu vou jogar ele, foda-se, tudo aí, tá ligado? Me pediu pra jogar essa porra, não ligue para o espaço, eu vou gravar com o pássaro mesmo assim, eu quero que ele se... Enfim, vou jogar esse jogo hoje, tá ligado, parceiro? E é isso aí Ah, eu dei o música que tem jogo alto Não, o música que tem, o jogo que tem música alta, porra Eita porra, o jogo é pesado O celular vai explodir, ó meu celular, meu computador, pera aí, que som alto da porra Como é que joga essa porra aqui, só tem como jogar sozinho, hein? Ah, beleza, vou jogar sozinho Ai, porra, clicando em jogar Eu tô clicando em jogar, não vai, véi Puxa, a menina tá voando aqui, ó Ó, eu tô clicando, ó Como é que joga isso, gente? Ei, compaça, me fala aí como é que joga Pô, mano, obrigado Ué, mano, como é que joga isso aqui? Como é que joga isso, meu pai? Eu quero jogar Como é que joga? Como é que joga, véi? Porra de doar, eu não vou doar porra nenhuma, no que se foda Eu quero jogar Como é que joga? Eita porra! Uxi! Uxi! Aí, ó, criar, vou criar um Botar de três, parceiro Duro Ih, duro Que é isso aí? Criar, vai Vou ver se alguém vai vir Ó, ambar já veio Não sei nem quem é esse mana aqui Não Que porra é essa, véi? Ah, esse daqui é o jogadores Pra ser você Esse daqui, ó Que se parece mais comigo Travis Scott Vai, falta só mais 50 caras Vai, eu vou convidar geral Vem, rapaziada Vem, rapaziada Família, finalmente consegui entrar Nessa bodega desse jogo Só tem um cara comigo, mas Amigo de coerro Graças a Deus Eu estava estressado aqui nessa porra Eita porra, aí é o Betty Jane e Betty Egg Como é o nome daquele filme? Veloz e Furioso, fi Nossa, isso era pra ser pingo de chuva? Tá parecendo bola Ai, olha os cria dentro do carro Ai, caralho Ai Quero ver a animação Vai, o Travis Scott ali Parece eu, esse boneco aí Indêntico a eu Olha o Travis Scott Só falta cantar, ó Nossa, esse jogo parece ser da hora Caralho, Josh Bieber Os cara fala com delay Oxe, ele riu comigo Olha o Travis Scott B-Baryoni na 2play Cala a boca minha Olha os cria Ai, caralho Ai Tu acha que tô Cara feia pra mim é fome, parceiro Fome de Não, tô sem fome Tô sem fome Doze horas um Neute um É, basicamente Calma Ai, olha as cabecinhas aqui Que linda Ah, pressione E para fechar Pressione E para se esconder Ha Peguei o esquema Peguei, peguei Ó, parceiro Nossa, a lanterna é pica Cala a boca, porra Nossa, a bateria é que nem meu celular Descarrega rápido A porra Ai, olha os cria aqui, ó Cadê os cria que eu tava vendo ele? Nossa, que porra de lanterna é essa, maluco? Ai, que delícia Que delícia É, os caras que trabalham na Apple Que desenvolveu essa lanterna aqui, né? Olha o Juninho Olha o Juninho Parece um dinossauro Ué Olha o mano aqui, ó Ele tá escutando Ah, tem como olhar nas câmeras, né? Caralho, que câmera fudida Se botar o cu Se ele botar o cu na tela aí Não dá nem pra ver Eita porra Ó lá, 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 lá Caralho, eu achei que era um cu mesmo Ah, ele se move que nem player, mano Como é que eu saio agora? Como é que eu saio agora dessa porra? Como é que sai, velho? Como é que sai da câmera? Olha o Josh Bieber E aí o Michael Jackson ao mesmo tempo Minha cabeça deu uma girada agora Minha pressão abaixou Aqui é o que? É pra carregar, é? A Billy Jeans A Billy Jeans É, eu não sei o que a gente tem que fazer Vamos abrir a geladeira? Porra, não tem como abrir a geladeira, velho Ah, velho Os pássaros devem estar atrapalhando muito aí Mas eu vou gravar do mesmo jeito, parceiro Tô nem aí Olha a bateria aqui, ó Eita porra Eita caralho Caralho, velho Eita porra Moleque, tu viu Jesus agora, né? Pode falar Caralho, maluco Caralho Caralho, maluco Não, não Sai daqui, porra Sai Sai daqui Amizade é tudo É sentar e expirar Não, bora, bora Tá suave, tá suave É, pô, só fechar aí, tá ligado? Olha lá as câmeras aí Porra, moleque Não faz isso comigo não Que eu tenho parada cardíaca De três Menor galudão Ê, parceiro Isso não é ideia não Ele tá esperando eu dar mo... Ele tá esperando eu dar mole, parceiro Pra ele ir lá e pá Olha lá, olha lá Esse safado Ah, tá vendo como a amizade é tudo? Arrombado do caralho Fudido Caralho Que susto, velho Não, sai aí Otário Eu tô pelo PC, seu fudido Eu não saio daqui Nem que me pague Não, me pagando Até sai assim, né Mas... Ô, parceiro Tu vai ficar aí Mandando um mau álcool Ou tu vai jogar Porra Poder Ih, ih Ih, o bagulho vai explodir aí Sempre quando ele vem pra cá Eu venho, mano Quem é tu? Ih, culpaça Ah, não tem essa não, parceiro Bote aqui Vá, bote Bote a cara aí Vá pra tu ver, porra Eu vou lá também nessa porra Filha da... Vem aqui Vem quem? Do caralho Bora lá Bora lá que nós é o... Nós é o Trump Nós não treme Nós bota... AAAAAAA Nós bota a cara E nós não corre Quer bater de frente Mister, hein Que isso? Não perdi a postura não, moleque Caralho Só perdi o... Nós é o Trump E nós não treme Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não, não vou não, culpaça Deixa eu pegar uma bateriazinha aqui, né Porra, demora do caralho Pra carregar uma bateria Aviso O tempo é fronza E como assim? O tempo... O tempo salta gelo? Era isso que o cara queria falar? Essa porra aqui Tá me dando agonia já Just be... Porra, fecha essa porra Que apareceu o Juninho da Silva Filha da... Sai! Ó, tu se liga Nas tuas ideias Do bagulho do Berigo Jay Tá achando que tu é quem? Oxe, cadê o Just Beaver? Bora lá, Just Beaver Porra, que não deve Não teme não, caralho Que porra é aquela ali, véi Deixa eu recarregar minha bateria Pera aí, Just Beaver Pera aí, pera aí Bora lá agora Bora lá, bora lá, bora lá Tem que ligar a lanterna assim, ó Tem que ligar assim, ó Pera aí, Just Beaver Pera aí, Just Beaver Bora lá, bora lá, bora lá Oxi Oxi porra, mas eu nem joguei Mano, a gente não fez nada aqui Tu tá ligado, né Culpa tua, Just Beaver, do caralho Nosso oxigênio tá acabando E o Just Beaver não faz porra nenhuma Oh! Oh, my God Oh, my God Eu só tenho uma vida agora Agora eu tô fudido Que caralho, mano Onde é que eu tô, véi? Ah, tá, eu tô... E eu tô fe... Eu tô feliz do caralho Eu te vi, porra Mano, eu vou ficar aqui pra sempre Acabou, o vídeo vai ficar só nisso Galera, é isso aí Tamo junto sempre, tá ligado? Você que veio até aqui assistir um vídeo todo é nóis Tá, eu vou sair Porque eu sou macho alfa, né, caralho Mas tinha uma cabecinha ali piscando, hein O mano já se foi, né Não Ah, eu pego Se eu morrer agora Eu tô fudido Mano, a gente não tem nem poder pra mexer no nosso próprio computador, tá ligado? Olha a crise, tá ligado? Que a gente tá, véi Eu acho que a gente tem que ir Aqui, aqui, aqui e aqui Porque eu acho que a gente tá aqui, né Na entrada, eu acho Não É, aí tem a sala de jantar Nossa, mas é muito difícil, véi Era pra gente ter ido na hora que eu exou Porque, tipo, assim, a gente foi agora Ih, caralho, tá gemendo, né? Que delícia O pior que isso aí Agora eu vou morrer, véi Ah, eu vou chorar, mano Caralho, filha da puta E aí, mano O que é que nós faz, véi? Hein, Josh Bieber Para de tentar seduzir Me seduzir, na verdade Eu sei que você é gostoso Ó, véi Se eu morrer, véi Eu não tô vendo nada, véi Consegui o Josh Bieber Josh Bieber sabe o que faz, né? Não, Josh Bieber Ô, Josh Bieber Você não sabe Josh Bieber Pelo amor de Deus, véi Pelo amor de Deus Josh Bieber A gente vai morrer Caralho, Josh Bieber Não, não, sai, sai Aqui Oxi, oxi, mas já, mas já Calma, calma Calma Ah, véi Puta que pariu Matou geral Sai daí, menina Caralho, véi Ó, tá batendo uma Tá batendo uma Nessa safada Nossa, eles saíram do jogo, véi Sério Caralho, eles só morreram uma vez E saíram do jogo Bando de filha da... Me deixou sozinho ainda A amizade é tudo, né? Eu amo a amizade Ah, ele não me vê de coxa Então eu posso comer o cu dele, né? Ó lá, ó Ô, mulher Ó, ó, tô nem brincando Não, eu não quero mais jogar esse jogo Sozinho não dá pra jogar Tá ligado? Não dá pra jogar esse jogo sozinho Tem que fazer muita coisa Vai, se...